E aí galera, vamos ver se nós pegamos outra matrinchãzinha aqui. Olha o trairão vindo aqui, olha galera. Vou pegar a matrinchãzinha primeiro, se ela não entrar... Olha o trairão aí. Olha ele ainda aí, vai descer aí. Desceu? Então está aí atrás da pedra. Olha o trairão. Outro! Aô bichão! Ah, moleque! Vem aqui para nós ver você bonecão. Já saiu. Aí galera, ficou aí, vai com Deus. Dá de subir mais lá para cima? Espera aí que eu vou lá com vocês. Na volta nós pegamos esses peixes? Tá, deixa eu ir lá então. Vou lá com vocês, para ver se nós pegamos um trairão lá. Será que é bom levar outras H ou não precisa? Deixa eu ir lá buscar ela. Uh! Obrigado.